Som, teste. Testando. Testículos 1, 2, teste. Testículos 1, 2, 3, teste. Testículos 1, 2, testando. Testículos 1, 2, 3, teste. E aí, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Pra você que me conhece, eu sou o Igor, estamos aqui... Eu sou o Brian. É o Brian mesmo, é ele. Rapaziada, hoje estou iniciando o vídeo aqui com o Russo, né, o Daniel. Tamo junto. Vou gravar um vídeo aqui mostrando os brasileiros que tem Skyline aqui no Japão. Principalmente os R34, porque hoje está tendo um evento aqui chamado R34 Festival. Inclusive, a gente vem todo ano, né, Russo? Todo ano a gente se encontra aqui. E mesmo eu sem ter o R34, eu vinha. Da hora, da hora. Agora, né, representando. Parabéns, mano. Mas, mano, vou tentar mostrar aí um pouco dos BR que tem os Skyline. Trocar uma ideia com eles, falar a respeito do carro, falar como conseguir o carro. Enfim, vai acompanhando aí. É um formato diferente, espero que gostem. Vamos que vamos já iniciar com o Russo aqui, né, mano? É nóis. Representa pra galera. Eu sou o Daniel Russo, que moro no Japão há 23 anos, né. Tem o meu Skyline aqui, que foi uma homenagem pro Paul Walker, né. Ele era branco, né. E quando o Paul Walker nos deixou, eu quis homenagear, né. E a gente tá desse jeito aqui, né. Devagarzinho, né. Fomos montando ele, né. Ainda não acabou o projeto, né. Mas estamos na batalha aí, né. Já tá há quanto tempo com o carro? Esse carro faz 13 anos que eu tenho ele. 13 anos? Na época que eu comprei, ainda era acessível, né. Agora tá muito caro, né. Subiu muito, né. Chegar um doido com uma oferta, fizer uma oferta aí, vai embora. Não. Eu tava lá no evento lá de Fuji. No outro evento que eu fui, de carro americano. O cara mandou 10 milhões de yen. Não compensa 10 milhões de yen, porque um original desse aqui, você vai pagar 7,8. Vai gastar mais uns 3 pra deixar assim. Não vai ganhar nada. Cara, você não entregou, cara. Não entreguei. Não entreguei, não arrependo. Não entreguei, não arrependo. Não arrependo. Fala um pouco do projeto, se já tá do jeito que você quer. Como que você deseja que fique. Ele tá quase finalizado, né. Eu tinha plano de colocar as fendas do GTR pra largar ele, né. Mas também vai muito dinheiro, né. Então eu acho que eu vou finalizar no aerofólio, né. Do Si West, que é que falta do kit, né. E vamos ver se nós lançamos o Eclipse Verde, né. Eu tô com vontade, mano. É mesmo? Legal. E parar de gastar nesse aqui e lançar o Eclipse, né. Já começar um novo projeto. Isso, isso. Porque já tá bom assim, né. Tipo, na verdade, né. Mas, mano, show de bola. Parabéns. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Falar pra galera? Sei lá, agradecer alguém, preparador e tal. Ah, eu queria agradecer todo mundo que tá comigo na caminhada aí. Muita gente ajudou aí, né. A última parceria foi do Hiro Banquinho, né. Da funilaria lá de Comac, né. Fez pra mim o pulimento, a pintura, né. Todo mundo que ajudou aí, que fortalece, né. É isso aí, mano. Eu acho que vale ressaltar. Porque sem os preparadores, sem a galera que trabalha com isso, a gente não conseguiria fazer os projetos. Aqui não é fácil, né. A gente tem esses carros aqui, mas compra um para-choque em dez vezes, compra um capô em dez vezes. Tipo, ninguém é rico aqui, né. Somos todo pião de fábrica. É isso aí. Pode não parecer, né. Isso, isso. Pelo esse vídeo que eu tô gravando hoje pra vocês. Mas a galera aqui é batalhadora, trampa. Sim, todo mundo. Se tem é porque trampa e rala. Verdade. E é isso, velho. Agradecemos. Valeu. Tamo junto. Prazer, é uma honra aí. Valeu. E é nóis. Ó, a gente tá gravando com o Russo ali, aí já colou a galera brasileira aqui, ó. Tá o Renato aí na área. Eu já acompanhei ele no Instagram. Agora tô conhecendo ele pessoalmente aqui. Hoje ele tá com o R35 aqui dele, mas a cereja do bolo mesmo é o R34. Vamos falar do R34 um pouquinho? Vou colocar umas fotos pra galera. Se apresenta pra rapaziada aí rapidinho. Opa, sou o Renato. Moro em Aitken, né. E... Bom, então o projeto aí do 34, como ele falou. RB28 e umas coisas a mais. Falar aqui vai demorar, vai ficar muito longo, né. Tá mais. Então basicamente é isso. RB28, câmbio forjado. Quero 800 HP na roda. Turbina T51R. Body kit full Zetune. Full Zetune, exatamente. Midnight Purple. Midnight Purple Trig. Meu Deus. Média de preço pra montar um carro desse do zero? Como você tá fazendo? Cara, hoje em dia, motor, se você comprar um motor fechado da HKS, Step 2 no caso igual ao meu, na faixa de 4 a 5 milhões, né. Com o cabeçote, Step 2 junto, né. Se você for montar ele, pegar o bloco 24, o Udanismo, né. Comprar o miolo. É capaz de tirar uns 3 milhões e dá pra montar. Aí fora o kit da turbina e tudo mais, né. Já faz uma bolada. Mas a média, assim, total, assim, o projeto completo andando. Média de quantas em valores? Cara, se eu te falar que eu não tenho em mente, assim, um valor total. Eu vou chutar um valor aqui. Eu acho que se você colocar o câmbio, tudo, tudo, tudo compatível, mesmo freio. Vai uns 10 milhões, vai, cara. Eu achava que ia ser mais, de verdade. Eu tô jogando no mínimo, né. Eu não sei, eu não coloquei na ponta do lápis. Mas eu acho que pode ser mais, sim, com certeza. Mas, mano, fica aqui o convite pra quando você finalizar o projeto. Pra gente gravar um vídeo aqui exclusivo dele, mostrando pra rapaziada tudo que foi feito. É uma pena o carro não tá aqui, né, mas... Vai ser um prazer. Que agora, é... Tá previsto pra começar semana que vem, né. É... Bom, aí vai... Os pequenos passos, né, devagar, né. Não dá pra montar de uma vez só, né. Então no R34 Festival do ano que vem vai tá aí, certeza. Ah, se Deus quiser, cara. Aí nós vamos fazer outro vídeo aqui, se Deus quiser, cara. É isso aí. Mas agora de quebrinha ainda tem o R35, né. E o R35? Qual que é a fita? O R35, ele tá basicamente original, né. O motor eu fiz uns pequenos upgrades, digamos assim. Take, filtro esportivo, escape de titânio 100mm, né. Quatro polegadas, de ponta a ponta. Roda, né, por enquanto. Suspensão. Suspensão, coloquei... Só troquei as molas, né. E tem outro projeto pra esse também. É um body kit da Nismo 2018. Modelo 2018. Modelo 2018. E... Mês que vem vou levar ele pra começar a fazer. Esse aqui depois que você terminar, você vende ele pra mim? Ah, cara. Difícil vender meus carros agora. Antigamente, se fosse eu de antigamente, falava... Vendo? Na hora. Mas mano, só pra gente finalizar aqui. O que você faz da vida? Você trabalha com o quê? Bom, eu trabalho com solda, né. Eu sou codim, né. Agora comecei a trabalhar com venda de peças pro Paraguai. Qualquer lugar do exterior também, né. Peças de JDM. Pô, legal, mano. Então, rapaziada que tiver interesse, quiser saber mais a fundo, segue no Instagram, né. Faz... Venda seu peixe aí. Então, qualquer tipo de peça. Principalmente pra Skyline. RB25, RB26. Eu sou mais especializado nessa parte, né. Então, posso dar até configuração pra você. O que você quer fazer. Como você quer montar. O que é melhor. Bomba de óleo, de gasolina. É só mandar um toque. Mas é mais parte mecânica? Ou também parte estética do carro também? Por exemplo, com o farol. Mais parte mecânica mesmo. Mas é isso, mano. Obrigado. Valeu pela participação, hein. Prazer total. Tamo junto e parabéns pelos projetos. Muito obrigado, cara. Ó quem vem chegando aí, ó. Será que é brasileiro? Esse é. É? Esse é. Tá ficando famoso na net, hein. Vamos ver se ele é brasileiro, né. Brasileiro? Brasileiro? E aí, galera. Você tá de brincadeira que você tá com uma onça dessa aí. Tamo aí. Esse é o Akira. Se apresenta pra rapaziada aí. Akira. Sou ali da região de Aitkento, Iohashi. Estamos aí com um projeto pra você exclusivo aí. Quantos anos do Japão tá? Em total, acho que tem uns 30 anos, né. 30 aninho de Japão, velho. Mais ou menos. Mas fala um pouco do projeto pra rapaziada, velho. Você é um GTR legítimo? Não, é um GTT. E eu tinha o sonho de transformar ele em GTR. Então, eu coloquei todo o bode dele do GTR, né. Paneiro de original. O GTR Zetune ainda. O GTR Zetune. Que por sinal, muito bem feito, velho. Eu já dei uns parabéns ali. Falei até pro Russo. Agora eu vou te falar pessoalmente. Parabéns pelo projeto. Muito bom gosto também, né, velho. Mas quantos anos com o carro, já que você tá? Total com o carro? Total tem 3 anos, mais ou menos. Quanto você comprou esse carro e pagou com as na época? Paguei 4 milhões. Se você fosse vender esse carro hoje, você acha que você pegaria quantos nele? Ah... Não sei dizer, mas eu por 10 milhões eu não entrego. Pra vocês terem uma ideia, o tanto que valorizou esses carros aqui no Japão, velho. Porque você vê nas lojas aí hoje em dia, tá tudo 5, 6 milhões, né. E tipo assim, tudo carro simples. Só com jogo de saia. Aqui tá todinho montado. Com o bolo de kit do GTR, né. Você pagou na época, quanto você falou? 3 milhões? 4 milhões. 4 milhões. Aí, tudo isso que você injetou no carro, investiu no carro, você acha que você gastou média mais quantos? 5 milhões acima do valor. Ah, eu acho que em tudo aí é mais ou menos o valor do carro, né. Mais ou menos. É, não é? Você acha que é fácil, né? Não é. Você acha que é fácil? Um ano e dois meses que esse carro tava parado, né. Eu mexendo nele. E enfim, terminei ele duas semanas atrás. Ah, é recente agora, viu? Recente, recente. Terminei agora, é recente. Tá curtindo o carro agora, então. Começando agora. Tô de bola. Joguei um rodão já. E mano, uma curiosidade pra rapaziada, pra gente finalizar. Você trabalha com o que aqui no Japão? É... Pião de obra. Pião de fábrica. Estou falando sério? Estamos aí. Pião de fábrica. Essa é a melhor pergunta, né? É sério mesmo? Sim, com certeza. E um pião de fábrica assim, de boa, consegue um carro desse? Com muito esforço, né? Ajuda da esposa também. Tem o mesmo sonho. Então, dá aquela força pra gente, né? É aquele negócio, né, que eu sempre falo. Nada é fácil, né? Não. É muito suor que tem aqui, né? Isso. Muito... Vários momentos quis desistir. Por causa dos valores. É tudo muito caro, né? E... Mas tá aí. Pronto. Mas mano, parabéns. Valeu. Valeu aí pela entrevista. E se quiser agradecer alguém, sei lá, dá uma palavra. O pessoal aí tá seguindo eu aí também. Estive fazendo uns vídeos com o pessoal aí. Amigo, o Russo, o pessoal aí. E o Instagram tá bombando aí. Queria agradecer a todo mundo, né? E mandar um salve pro pessoal lá de Foz do Iguaçu, do Paraná. Todo mundo te segue também, mano. Tem o Simon, tem o Simon, tem o Gago, tem todo mundo lá. Então, salve pra rapaziada aí. É isso aí, mano. Tamo junto. E agora fica com as imagens aí, exclusivo aí. Valeu, valeu. Desse projeto lindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um, dois testando. Falou. Aí, beleza? Manda um testículo. Um, dois testando. Por incrível que parece, temos outro Skyline R34 aqui. Esse é do Gaúcho, velho. Se apresenta pra rapaziada aí. Beleza? Meu nome é Márcio. Tenho um Skyline GTT. Tô transformando ele num GTR. É, esse é o projeto da maioria da rapaziada que compra um GTT. Vontade de... É, hoje não dá mais pra comprar um GTR, né? Impossível, né? Quase. Não sei que você seja filho do Silvio Santos, né? Tenho esse carro aí já faz seis anos. Comprei barato na época. Pagou quanto na época? Dois milhão. Dois milhão. Me chamaram de louco. Na época te chamaram de louco? Te chamaram de louco. Daí, eu acho que valeu a pena, né? E já tá há quantos anos com ele? Seis anos vai fazer. Seis aninhos já. O projeto agora tá assim... É, tá pela metade. A gente fez a frente e depois a gente vai agora mexer na parte da traseira lá. Trocar a lateral, tudo. Vai mais um tempinho aí, né? Vai mais um tempinho, né? Vai mais um tempinho, né? Tá faltando a verba. Já tá com a frente do GTR. Aí ele tá falando agora da traseira, né? Da parte de trás lá da bunda ali, do carro ali. Inclusive já tem as peças já. Já tem tudo já. Tem tudo comprado, já guardado. Mano, os caras não tão de brincadeira não, hein, Max? Galera, aqui tá pra brincadeira. Os caras tudo montando GTR, velho. 34 ainda, velho. Valor total do projeto depois de montado, você acha que vai ficar em quantos, mais ou menos? Com o carro e tudo, acho, uns 4 milhões, né? Arredondando bem, né? É. Eu acho que o carro vai valer uns 6, de repente, né? Aí chega um cara fazer uma oferta e ele falou, toma 6 conto aí, você entrega? Ah, ainda não, velho. O projeto é levar ele pro Brasil, né? É mesmo, velho? É, levar ele pro Brasil. Esperar dar o tempo pra emplacar lá a placa brasileira. Imagina andando em terras brasileiras, velho. Vamos no sul ainda. E, mano, um bagulho que eu acho legal de nós, brasileiros, é essa união, tá ligado? Eu tava conversando com a rapaziada, um troca informação com o outro, um acha uma peça, passa pro outro e tal. A rapaziada tá toda unida. Inclusive, agora também vou estar nessa galera aí, tá? Você me inclui aí nisso aí, né? Vamos montar lá, né, cara? Os caras conseguem umas peças baratas e tal. Enfim, é isso, né, velho? A cultura automotiva, né, é isso. Eu penso assim, que é a união da galera, é a resenha e os projetos ficando prontos, né, velho? É. E agora, só pra finalizar, o que você faz da vida aqui no Japão? Cara, trabalho em fábrica, velho. Monta o baú de caminhão. Você tá vendo, gente? Verdade. Verdade mesmo? Verdade. Trampo em fábrica é normal, assim? Tem algum cargo, alguma coisa? Não, não. É... Pião mesmo. E dá pra ter um Skyline 34? Dá, dá pra ter. Dá pra ter de boa. Só trabalhar, né? É. Mas é isso, velho. Agradecer o Gaúcho aí. Valeu. A gente troca ideia no Instagram. Tá bom. Trocamos informações. Se tiver alguma coisa aí... A gente ajuda a montar teu carro lá também, velho. Vamos que vamos. Chegou o Max aí, agora aí, ó. Som primeiro a gente tem que fazer o teste do microfone pra ver se tá captando legal, então... Som testículos 1, 2, testando. Testículos 1, 2, testando. Testículos 1, 2, testando. Mais um R34 aqui na área, que agora estamos com... Que eu nem conheço ele também. Você apresenta pra galera aí. Aqui, ó. Meu nome é Luiz Wagner Tanaka. Mora no Japão quantos anos? Uns 12 anos, mais ou menos. 12 aninhos, velho. E o Brabo? Ah, esse aqui eu comprei ele já desse jeito, assim, já, né? No... Assim, ele é montado. Cambiado. Motor do Sansan. Nós trocamos a... Intercooler, o radiador. O Salomon Booster. Fiz tudo isso aqui pra subir a turbina pra cima, né? Ah, é turbina pra cima o seu. Ainda não, ainda não. Nós fiz o Mauari, né? Que fala que é... Foi fechando o carro assim, pra deixar por último... Primeiro o básico, pra depois vir a turbina. Isso, isso. Entendi. Mas você comprou ele já, assim, com essa frente e tudo? É, já é desse jeito, do jeito que tá vendo aqui, do jeito que tá aqui. Pretende mudar alguma coisa? Por fora, assim, não ligo muito, assim. Ligo mais na parte mecânica, assim, né? Entendeu? Deixa subir a potência dele, assim. Entendeu? Eu vejo esse lado, né? É, você vê, o foco dele já é outro, é diferente, né? Ele já tá focado mais na potência do carro, né? Não tá ligando muito pra estética, né? Tem um brother nosso que é assim também, né? Inclusive, eu ia mandar um sal pro animal. Que o animal é essa pegada aí também. Ele não gosta muito da estética... Não é que não gosta, ele não liga muito pra estética. O negócio é o coração, né? Ele fala, né? É, é qualquer coisa. Aí depois que fizer tudo assim, né? Aí vai. E não tiver que mexer mais, aí vai mexendo assim, né? Por fora, assim, né? Mas eu queria mexer mesmo. Era mecânica mesmo, né? Show de bola, velho. Agradecer aí pela participação. E manda um recado aí pra quem sonha em ter um R34 um dia. O que você acha que a pessoa tem que fazer pra conseguir um? Ah, se a pessoa gosta de carro esportivo assim, se quer ter um Skyline, compra logo. A dica é, compre logo. Compre logo, porque esse negócio daqui uns tempos, né? Tá igual vinho, né? É. Quanto mais tempo passa, mais caro fica. Mais caro fica. É isso aí, mano. Valeu. Obrigado, hein? Tamo junto. Tamo aí. Vamo que vamos. Teste com ele, né? Teste com ele, né? Pra finalizar o vídeo, tamo aqui com o meu parceiro WK das antigas, né? Salve, salve. Quanto tempo aí já de parceria? Já faz tempo, né? Cinco aninho aí, seis aninho aí. Seis aninho já de parceria. Seis aninho carro, né? Se apresenta pra rapaziada aí. Então, meu nome é William, né? Aqui os caras me chamam de WK. Tiro foto também. E uns tempos atrás aí, pude estar comprando um carro aí. Graças a Deus, sonho de criança, né? E pude estar montando do jeito que eu gosto, assim, né, mano? Do carro, né? Quase tudo que dá. Mais um pouco, né? Mais um pouquinho. Sempre falta. Sempre falta uma coisinha, né? Sempre ainda tem, gente. Fala pra rapaziada um pouco do projeto. Quanto você pegou? Você pegou o original, o motor? Como? Já tá do jeito que você quer? Não tá? Ah, você vai mudar alguma coisa ou não? Então, peguei de um brother, né? O Thiago lá. E peguei o carro originalzinho. Tava com a solda trocada só, né? Barato, pagou. Então, aí já... Me vim lá no Sukeka, né? No brother. Na verdade... Desculpa me interromper, mas na verdade WK me atravessou. Que esse carro era pra ser meu. Peguei o kit da Uras, né? A solda, tudo. Fiz o Mitsumori lá com o Sukeka. Fazer o trampo, né? A cor também é a cor que eu queria, né? E, mano, tem bastante coisa ainda que eu quero fazer no carro. Não tem fim, né? Não tem fim. Hoje, se chegar alguém aí... Interessado em comprar, fala ó... Te dou 10 conto nele aí. Você entrega? Acho que vai embora, hein? Acho que vai embora. Primeiro, meu primeiro. Porque eu perguntei pra rapaziada, a galera falou... Não, não entrego não. Por 10, acho que vai. Não sei se vai ter um louco que vai pagar isso, mas... Tem gente que paga, hein? Mas isso é trampa de quê, WK? Só pra galera saber? Que nós é peão de fábrica, mano. Trabalho em fábrica, né? Faço parte de peças da Toyota, Subaru, né? Trabalho em fábrica normal. Fábrica normal. Dá um conselho pra galera aí que ia montar um. É, não desistir do sonho, né, mano? Um dia a bagulha vai chegar e é isso, velho. E é isso. Caramba! Ruaceiro, velho. ... É isso, hein? É isso aí, rapazinho? É, rapazinho... Frateira, gente. Ah, o que é? Alau! ... Ai parou o rolê, hein? Falou, falou! Falou, falou! Então é isso aí, rapaziada. Vamos encerrar o vídeo, finalizar com as imagens do carro do WK, coisa linda, acho que a maioria já conhece, e é isso falar pra vocês, deixem nos comentários o que vocês acharam do formato, gostaram o que pode melhorar, o que não, o que eu posso perguntar o que não, é um formato novo pra mim também, agradecer a rapaziada que participou aí, WK agora por último pra fechar com chave de ouro, e é isso se inscreve é nóis e até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON